Oi gente, eu sou o Jotinho e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera, dessa vez eu zinco aqui pra vocês mais um vídeo da nossa série de Minecraft Atividades, sim gente, então antes de tudo eu já queria pedir pra você deixar muito like nesse vídeo que é muito importante porque eu sei que vocês estão curtindo a série e pra mim poder fazer um episódio especial de 1 hora da série tem que ter muito like em todos os episódios pra mim poder trazer esse episódio aí pra vocês, fechou? Então galera, vamos todo mundo deixando o like e lembrando, se você for novo aqui no canal, se inscreve aí e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo, sai dois vídeos todos os dias aqui no canal, 1 às 12h15, 8h15 da noite, então não perde nenhum dos nossos vídeos, fechou? Outra coisa galera, eu faço live todos os dias na Steamcraft, tem uma plataforma nova de live, o link tá na descrição, vai essa lá e me segue pra você não perder nenhuma live que eu faço lá, fechou? Então aproveita e baixe o aplicativo, porque mano, o aplicativo te notifica quando a live começa, tá ok? E bom galera, o que que aconteceu aqui nos últimos dias de Minecraft Atividades, sim galera, ontem a gente simplesmente foi um episódio tipo assim que a gente deu um presente pra o Sr. Pedro, então se vocês quiserem ver o presente qual foi, vai lá assistir o episódio anterior, ficou muito da hora, vai lá assistir a gente também, fez umas paradas muito legais aqui E galera, uma coisa que eu vou dar início, tá? Muita gente aqui na série tá com a parada de avaritia, multiplicando, caraca mano, o caso não sabe brincar aí, olha isso mano, cê é louco, cê, a galera tá, olha, caraca mano, no caso tá o pesão né E a galera tá muito mexendo com a avaritia e tal, e eu decidi não, não gente, eu não vou iniciar com a avaritia, eu vou começar com o Ori Spawn, sim, o Ori Spawn que eu já comecei, já fiz itens aqui do Ultimate E hoje galera, cê já viram aqui, é galera, minha Big Berta, sim galera, eu vou iniciar o projeto da Big Berta aqui na série, eu vou começar a ir atrás da Big Berta Caraca mano, tem uma casa aqui, de quem é isso aqui galera, de quem é isso aqui, deixa eu ver, tem plaquinha aqui, ahn, vulgo Orion, casa invisível do homem invisível, meu Deus do céu O Orion consegue, é a casa do Orion galera, o Orion veio aqui pra vila também, ahn, e eu tô com o meu projeto de fazer minha casa ali galera, destruir o castelo, ahn, deixar o castelo como um portão pra vila E ali ser minha casa, comentem aí se vocês querem que eu faça isso, porque mano, meu castelo não tá nada a ver com a vila, a vila tá mais moderna, ahn, tá futurista E meu castelo não é futurista, então tipo assim, eu quero, né, eu acho que ficaria mais legal E bom galera, vamos lá, Big Berta galera, olha só, a gente precisa dessas três partes pra montar a Big Berta E olha, precisamos de Ultimate Sword, ahn, Caterkiller, mano, precisa de muito item disso aqui galera, juro E dá pra gente pegar os spawns deles, ou ir pro mundo lá das formigas né, porque é lá que também a gente encontra esses mobs aqui, olha O Water Dragon, eu acho que o Water Dragon a gente encontra por aqui no mundo normal galera, e nesses, nos rios né, ahn, tem também, eu acho que o que encontra aqui também dá pra encontrar no mundo normal É, é, do Mantz, né, é, que dá pra encontrar também, ahn, dá pra gente fazer spawn de Mantz, na verdade, é, ahn, desse daqui que é da, 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 da borboleta e tal E mano, caraca, tem um bagulho de palha ali mano, que é isso, eu explorei pouco essa aqui parada, olha, tem um bonecão de palha mano, que louco Tá, deixa eu ver se tem por aqui, olha, tô louco mano, eu nunca vim por essa parte do mapa, mas vamos ver se a gente já encontra algum, algum dos mobs aqui do Orespawn Olha, tem uma bruxona muito louca aqui mano, você tá style hein, bruxa, você tá style, olha Oi, oi, moreu, tá style a bruxa zona ali mano, tá, bora ver galera, vamos dar um tour aqui, é bom que a gente consegue voar E aí a gente consegue, tá, olha, tem um spawn aqui hein, tem um, tem um bagulho aqui hein, o que é isso mano, tem uma casa aqui Alguém já passou por aqui esse pá hein, caraca, que baú bugado mano, olha, tem outro aqui Hum, vamos pegar isso aqui, caraca hein, hum, né, tá, beleza, é meio que uma casa de obsidia, um cubo de obsidia E galera, é meu foco galera, deixa eu ver se eu encontro, é começar a fazer a Big Beta aí, vou chamar o pessoal Pra me ajudar também, e eu espero que conclui e fazê-la logo, eu acho que o senhor Pedro se faz até a Big Beta Não sei se ele conseguiu fazer, ele fez duas horas da série, hum, mas eu não sei se ele conseguiu, não, não, não perguntei pra ele Hum, se ele conseguiu aí, conseguiu a Big Beta Mas, hum, se passa, ó, caraca, que bioma louco mano Você é louco, vi Tá, eu não, eu não tenho andado por essas partes do mapa não Eu tava mais por ali pra ver, mas tô vendo que Tem uns biomas loucos aqui gente, olha Que top mano, olha isso aqui Chega a mudar até a cor mano, dá, dos bagulhos, ó, uma neblina fica diferente Que da hora galera, tem uma mina aqui ó Tem uma mina gente, eu encontrei uma mina, eu vou me dar Foi uma piada, né Tá, tudo é, tá dando as lagadinhas galera, porque o mapa tá renderizando Como eu nunca vim pra cá, ele tá dando uma carregadazinha, mas Caraca mano, eu juro, eu nunca tinha vindo nessa parte do mapa E nada da gente encontrar nada do ad spawn, né, aquela borboleta Peraí, eu só espero que eu não esteja no pacífico galera Porque às vezes o servidor ele vai pro pacífico, tá, acho que eu colocar normal aqui Vai que ele tá, né, porque às vezes o servidor ele reseta E aí ele vai pro pacífico galera O que é isso? Ué, tem uma casinha aqui, mano Que louco Tá, show, caraca mano, eu juro, eu tô de cara das paradas novas Das paradas que eu nunca tinha visto por aqui Beleza Tá, aqui não tá Não tem nada galera, por aqui Não tem nada, não tem nada, nada, nada Pera Tá, se pá galera, eu vou ter que começar a ir pro mundo das formigas mesmo Porque lá eu posso encontrar alguma coisa em relação a Big Berta Comentem também onde eu posso encontrar os mobs gente Eu sei que dá pra gente pegar os blocos dele lá e fazer aquela trocazinha Que tipo, os blocos do spawn dá pra encontrar minerando Inclusive nessas montanhas assim, ó Tem sempre um Tem sempre uns, né Tem sempre vários, não só alguns Tem vários aqui, ó Deixa eu ver se encontrou algum Aqui, deixa eu ver Aqui, ó Isso aqui é de maçã, mano Isso é uma maçã, mano Não me interessa pra gente Mas tipo assim É um dos spawns assim Que a gente encontra por aqui, galera Encontra assim Sempre em bioma de pedra Que tem essas pedras assim A gente encontra Isso aqui é o que? Ancientry Ghast Não, a gente não precisa desse Caraca, mano Ó, a Big Berta não é fácil, galera A Big Berta não é fácil Mas eu quero, mano A Big Berta A Big Roberta Como a galera chamava antes, mano A Big Roberta aí, mano A Robertinha Tá, ahn Que é isso aqui? Ahn Hermandese Peraí Deixa eu ver se tem alguma coisa relacionada a isso aqui Ahn Big Berta Booy Monster Ahn Basilisk Não Não tem Mas peraí Hermandese Vó Meu Deus É muita coisa, galera Big Hammer É, não Desse aqui também não Caraca, começou a chuva Ah, chuva, galera Porque, mano Chuva é chato, mano Ela atrapalha muito o vídeo, tá ligado? Fica um barulho muito chato Ahn Meu Deus do céu Eu acho que A gente fazendo isso aqui A gente não vai encontrar não, hein, galera A gente não vai encontrar Tipo nenhum spawn Desse também, não Deixa eu ver esse Crab Spawn Que isso, mano Crab Crab Deixa eu ver se tem alguma coisa com o Crab aqui Deixa eu ver Não, aqui não Deixa eu ver É monte É monte É monte Scape Monte Scape, mano Monte Scape Que é aquela borboleta que foi gigante, mano Que tem sempre aqui Ela dá uma spawnada, mano Porque ela não tá spawnando pra galera Dry Meu Deus do céu É muito coisinha, né É muito spawn Tá Eu vou encontrar algum formigueiro aqui, gente Pra gente ir pro mundo das formigas Sério Acho que vai ser melhor Pra gente Do que a gente ficar só rodando por aqui Atrás das paradas Então é melhor a gente ir lá pro mundo Da formigazinha e tal Porque eu acho que lá vai ser mais progresso pra gente Aqui É só sair, galera É bem dessa mesmo que eu preciso Eu só espero que ela saia logo Que eu quero ir pra lá Eu só espero que ela saia logo Enquanto Deixa eu ver se encontrou alguma aqui Pra quem não quer no chão E aí, né Bem que poderia ter alguma coisa aqui, mano Meu Deus do céu, galera É tão difícil assim É tão difícil assim Aparecer um bicho Pra me matar Só que eu quero matar um bicho Do hora de spawn logo Pra começar a fazer minha Minha espada, mano Ó o P Ninguém quer, né Essa espada Tá, mas beleza Deixa eu voltar aqui E tem que esperar agora Spawnar a formiga aqui Pra gente ir lá pro mundo Da elas, galera Juro Agora tem que ficar olhando aqui No formigueiro Pra ver se, né Aparece uma bendita formiga, galera Sério E... Sai, vaca daqui Sai, vaca Boa E vamos esperar aqui Nascer uma formiga, galera Pra gente poder ir lá pro mundo Das formigas Sim, do mundo Das formigas Opa Nasceu várias Deixa eu Só clicar nela Cadê ela? Cadê, mano? Ué Aí, trollou Sim Apareceu, mano E sumiram Aqui Boa, galera Aí Clicamos E vamos lá Pro mundo da formiga marrom E vamos ver se a gente Dá uma explorada por aqui Olha só Chegamos aqui, galera Chegamos aqui E eu não tô voando Deixa eu jogar aqui no chão E depois a gente Pega de novo Boa E olha só, mano Que louco Que louco A primeira vez Que eu tô vindo aqui E galera É o nosso projeto Projeto A galera já veio aqui Eu acho, hein Tem um bagulho de pedra aqui Acho que alguém já veio Ou não Isso aqui é do bagulho mesmo, hein Eu acho que Nesse mundo Eu posso encontrar Algum desses bichos Bom, eu espero Eu juro Eu não sei muito De hora de spawn Tá, gente Eu quero aprender com vocês Então, mano Eu espero que vocês comentem também Me ajudem Me falem qual formiga Eu encontro as paradas E galera Tá travando assim Porque tá renderizando o mapa Sim, tá renderizando o mapa Como a gente entrou agora Aí fica Tipo, dando as renderizadoras Travadinhas Mas, galera Eu juro É o início do projeto Da Big Beta Então, tipo assim Eu tô Dando uma olhada Como é as coisas Onde eu encontro tal coisa Pra mim Aí sim Que isso, mano Caraca É o spawn da The Queen Ou The King Eu não lembro, mano Direito Olha lá Do dragãozão branco lá, mano Caraca Tá, tem um baú aqui, ó Eu encontrei um spawn, mano Spawn de The King Eu encontrei o spawn do The King, galera Mano, tá travando muito Cê é louco Caraca, mano Cê é louco, filho E se matar The King, mano Eu acho que dropa Aquela Royale Pera aí Acho que é a Royale Ultimate Royale É isso Se matar The King Eu acho que É, a gente ganha Essa coisa aqui, galera Que, mano Essa espada aqui Eu acho que Eu acho que ela é praticamente Não lembro se ela é mais forte Ou se ela é igual A Big Beta Mas, é por aí Mano, a gente encontrou um spawn, galera Tem que guardar isso aqui, hein A gente vai poder Depois eu vim aqui pra spawnar Eu vou chamar o pessoal Pra gente poder derrotar ela, hein, galera A gente derrotar The King E aí Eu espero que eu consiga Ó, eu vi barulho, mano Eu tô ficando com medo, galera De ficar aqui Isso é louco Mano Eu tô ficando tenso, galera De ficar nesse mundo Olha isso aqui Ó, que esbagulho louco, mano A gente encontra aqui Caraca, hein No encontro Não tô No tipo Não encontrar Me vai me encontrar No spawn, mano De The King, mano Eu tô tipo Que? Porque, mano Ele é OP Ah, é OP Você não tem noção É muito forte A The King, mano O The King É, a The King, mano É um dragãozão Muito OP Você não tem noção Tipo assim Quem conhece o spawn Sabe do que eu tô falando Que é muito OP Muito OP Muito OP mesmo, galera Mas, mano De rest Eu não tô encontrando Mais nada, galera Será que não é nessa? Será que é nada vermelha Que a gente encontra Algum spawn Sei lá Não sei, galera Comentem aí pra mim Eu vou dar uma pesquisada Também depois Ahn No modpack e tal Do modpack Sobre o modo do spawn Ahn Pra gente poder Ahn Ver Como a gente faz Essas paradas aí Agora eu tenho que encontrar Uma formiga Pra me voltar pro meu mundo Normal, galera Sim, eu tenho que encontrar Um formigueiro Das formigas marrons Ahn Pra me voltar lá Pro mundo normal Mostra, vou ficar aqui Vou ficar aqui Isolado do mundo, galera Isso é louco, filho Tá Beleza Eu acho que não tem por aqui Não, hein, galera Aqui Boa, achei Aqui, ó Aqui várias Meu Deus Eu só Não conheço não Vai matar a formiga, mano Mas, mano Eu juro Eu tô de cara, galera Eu tô de cara Pelo que eu encontrei, mano Juro É um spawn Eu tô de cara com isso aqui Eu tô muito de cara com isso aqui Isso aqui, gente, juro Caraca, eu consegui Mano, eu consegui Um spawn muito OP Imagina Eu só tô aqui na vida Mas, mano Eu vou guardar isso aqui, galera Eu vou colocar aqui no meu baú Vou deixar aqui, ó Ele aqui O spawnzão Que, mano Isso aqui tem que ter cuidado, galera Isso aqui tem que ter muito cuidado Pra gente não correr Imagina a gente spawn aqui Sem querer Do jeito que o meu mouse é louco Do jeito que eu sou louco, mano Aí Imagina Nossa, galera Ia ficar puta da vida comigo Todo mundo ia matar, mano Depois que Imagina Spawnar Um dragãozão Desse que destrói tudo Aqui na vida Eu sendo muito nerd Não Mas não vou fazer isso não, tá, gente Nem nem pensa Que eu vou fazer isso, né, galera Ó, o nerd entrou aí Mas, gente Eu vou ficar com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês curtiram Deixa seu like aí Comentem, gente Muito aí sobre a Big Bertha Eu vou Eu preciso muito da ajuda de vocês Aí Vou dar uma explorada Vou atrás dos mob spawners aí Espero que vocês tenham gostado Aquele abraço Valeu Falou E Fui